Salve, salve, amigo Santista, Satista. Seja bem-vindo, eu venho pro peixão, eu sou o Edu, você me conhece lá do Futirinhas, caso você não me conheça, eu sou lá do Futirinhas, tá? Se você não conhece o Futirinhas, é um baita de um canal maneiro. E aqui é um canal sobre o Santos, pra falar de Santos, só de Santos, Santos é pra sempre, o Santos e só Santos, tá certo? Bom, estamos chegando a 30 mil inscritos, muito obrigado, tá? Como falei no outro vídeo, assim que completar os 30 mil, vamos fazer a da premiação dos 30 mil, e aí eu faço os 3 de uma vez, sai dando camisa aí pra galera. Beleza? Então, só pra efeito de informação, eu pensei nisso aqui agora, quando é 30 mil, eu vou dar 2 camisas pra cada 10k, então eu vou sortear 2 de 10, 2 de 20 e 2 de 30, tá vendo? Tá bom? Tá bom? Tá bom ou não tá? Show, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Tomara que nesse vídeo aqui já tenha batido 30 mil inscritos e bateu no próximo já, pimba, beleza? Vamos lá! O que que... Eu já cheguei a fazer esse vídeo aqui no comecinho, agora que trocou o treinador, a gente tem que falar em cima do sistema tático dele, do Carilli. O Carilli gosta de jogar num 4-1, 4-1, tá? Que é um 4-3-3, básica mesmo, é um 4-1-4-1, é uma linha de 4 na defesa, um volante, outra linha de 4, né? Com dois pontas, mas uma linha de 4 e um centroavante, isolado. É isso que ele gosta de jogar, é esse esquema, 4-1-4-1. O Tite também é fã desse esquema, muitos técnicos gostam e adotam esse esquema, esse esquema funciona, tá? Mas é esse aí, o 4-1-4-1. Mas, um raciocínio aqui, como eu escalaria o Santos com todos os jogadores do elenco disponíveis, tá certo? Então voltou todo mundo de contusão, tem ninguém mais machucado, tá todo mundo 100%, como eu escalaria esse Santos? Eu, Eduardo, escalaria num 3-5-2, tá certo? Eu acho que esse elenco pede pra três zagueiros. As características dos nossos zagueiros, acho que encaixariam muito bem no esquema com três zagueiros. O Kaique do lado direito, o Wagner do lado esquerdo e o Velasquez centralizado. Eu acho que daria muito certo, pelo bom passe que ambos têm, tanto o Kaique quanto o Wagner, pelo posicionamento que o Velasquez tem, pelo que se sabe dele do futebol espanhol, então eu acho que dá certo. Fora que o Wagner e o Kaique são rápidos, então eles não seriam laterais, mas eles têm uma qualidade de passe muito boa, acho que encaixaria. Tá certo? Mas, vamos lá. Como Edu Futirinhas, técnico do Santos, escalaria o seu Santos hoje, com todos disponíveis, como seria o seu time titular, vou pensando em alguns reservas e comentando como eles ficariam, tá certo? Começando com o nosso goleiro, óbvio, intocável, João Paulo. Tá ali, ó, botei aqui, tá no meu Santos, que eu vi jogar, o João Paulo já tá entre os três. Eu fiz isso, eu dei esse passo. Fui ousado? Não sei, mas botei. Então o João Paulo seria o nosso goleiro. Bom, a gente já sabe, tem o John, tá machucado, mas voltando, todo mundo disponível. O Jandrei, o Santos tem bons goleiros, tá certo? Até o Mazotti, bom goleiro, treina. Eu vejo os vídeos do Mazotti treinando, tem um vídeo lá no Santos, claro, muito louco. Enfim, o nosso goleiro seria o João Paulo. Nossa linha de zaga, já comentei. Kaique do lado direito, Velasquez centralizado, Wagner do lado esquerdo. Os reservas, óbvio, Robson, Luiz Felipe, o Derek, tá certo? Esses seriam os nossos reservas, nossos zagueiros reservas, tá bom? Lateral, né, que na verdade é um meio com quatro, colocaria uma linha de quatro ali. A nossa linha de quatro do lado direito, eu iria de Madison, tá? Pela profundidade, pelo descompromisso, não, descompromisso total, tá? Só entenda que ele não vai marcar como um defensor de fato, ele vai ajudar na marcação diferente. Como lateral direito, na ala direita aqui, o Madison, pela velocidade, pela capacidade de chegar na área, pelo cabeceio, pelo elemento surpresa, tudo. O Madison tem muito mais a oferecer ofensivamente do que o parar. Então, o Madison seria do lado direito. Do lado esquerdo, Felipe Jonathan, sim. Num esquema com três zagueiros, o Felipe Jonathan seria titular do meu time, justamente pelo bom passe, pelo bom chute de fora da área, por ter chegada de qualidade e essa falta de... essa necessidade de voltar o tempo todo, ser aquele defensor, fechar totalmente o lado esquerdo, teria a cobertura de outros jogadores. Então, ele teria um pouquinho mais de liberdade pra fazer parte na... fazer diferença na parte onde ele pode, que é na parte ofensiva, na criação. Então, eu acho que o Felipe Jonathan seria muito importante, tá? Os dois meias, os dois volantes, né? O Sandri, que faz uma falta absurda pra mim, já falei aqui, ele deveria ser o nosso camisa 10. Daria a camisa 10 pro Sandri e falava, usa aí, meu filho. Você é monstro. Nós confio em você. Deixa com você. Tu é o cara, Sandri. Beleza, meu irmão? Tá? Então, seria o Sandri. Ah, e me diz aí o que você achou da abertura nova. Eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo. É o terceiro vídeo que eu tô gravando, mas vai ser o primeiro vídeo a sair. Tá certo? Porque hoje tem jogo e vai ter pós-jogo. Então, a gente vai fazer análise. Tomara que de uma classificação. Tá na hora desse canal, tá um pouquinho de alegria. Só tô triste aqui. Só tô triste. Tô passando só raiva. Tá certo? E tô aqui, ó. Estimulando. Prêmio. Alegria. Tentando. Tô tentando. Né, Santos? Me ajuda aí. Pelo amor de Deus. E o nosso meia seria o Pirani. O Pirani é muito bom, cara. O Pirani é muito bom. Tem gente que pega no pé dele, que ele é ruim. O moleque tem 19 anos. Seis meses de profissional. Completando agora, em setembro, seis meses de profissional. E já é um jogador importante. É um jogador que não foge do jogo. Dá um pouquinho mais de carinho pro Pirani aí, que o Pirani é bom, velho. O Pirani é bom, tá? Seria o Pirani no nosso meia. E a nossa dupla de ataque, Marinho e Léo. Léo Batistão. E aí, a gente teria as possibilidades, né? O Tardelli tanto faz no lugar do Marinho ou do Léo. Poderia jogar o Tardelli tanto ao lado do Marinho quanto ao lado do Léo. Não tem problema nenhum. O Tardelli é um jogador mais móvel. Ele não é fixo na área 9 e tal. Nem o Léo é. O Léo não é centravante fixo de área, cabeceador o tempo inteiro. Ele é um cara que precisa de mais mobilidade, precisa de mais campo. E num esquema com dois atacantes, isso funciona muito bem. E teria o Marinho um pouco mais livre e descompromissado de voltar. E aí, a gente teria o Marinho justamente na zona que ele faz diferença. Que é a zona da Grian, meu parceiro. É da intermediária pra frente. Ali, o Marinho ia pintar e bordar. Eu acho que daria muito certo, tá? Mas aí, com opções, né? Ah, o Carlos Sanches teria o Camacho, o Jobson, ou o Baleeiro. A gente teria opções. Até o Ivonei. Mas eu acho que o Ivonei é mais meia do que volante, tá certo? No lá Felipe Janta, obviamente, a gente teria o Moraes como substituto imediato. Mas, numa ousadia, pode meter o Lucas Braga. Porque ele não é lateral, é ala. Então, o Lucas Braga, dependendo do jogo, poderia ser esse cara do lado esquerdo. Ia ter um pouco mais de linha de fundo e tal, mas poderia ser. Acabaria fazendo, você poderia flutuar o esquema, né? Pra um 3-4-3, caso seja necessário, né? Mesma coisa valendo pro Marcos Guilherme, tá certo? Piranha disponível? Bota o Augusto, o Luiz Henrique, o Ivonei. Alguém tem que jogar. E, lógico, o Leo saindo, o Tardelli, o Marinho, o Lucas Braga e o Marcos Leonardo. E o Marcos Guilherme vai flutuando nos jogadores. Porque, assim, não tem uma seleção, não tem um scratch total pra colocar todos os jogadores possíveis no mundo, tá certo? Mas, eu partiria desse princípio. Eu não sei você. Agora, dentro do que o Fábio Carilli gosta de trabalhar, que é aquele 4-1-4-1, tá certo? Que é um 4-3-3, mas é um 4-1-4-1. Eu acho que encaixa nesse seguinte sistema. João Paulo, Madson do lateral direito, tá? Mesmo assim, Madson lateral direito. Por mais que o Pará tenha mais poderio defensivo do que o Madson, porque o Marinho acabaria ajudando a cobertura. Mas, Madson do lado direito. Velasquez e Wagner como dupla de zaga. Ou Velasquez e Kaique. Eu acho que o Kaique vai acabar vindo ao titular quando voltar. Só torço pra não ser Luiz Felipe e Velasquez. Vamos ver. Tomara que não. E, por causa da lentidão do Luiz Felipe, eu acho que ele e o Velasquez são mais lentos juntos. Eu preciso ajudar o Santos, preciso ir no zagueiro mais rápido. O lateral esquerdo, eu iria de Moraes. Moraes marca melhor que Felipe e Jonathan. Meio de campo, o volante, o cabeça de área. Eu acho que ele vai de Camacho. Mas, disponível, eu iria de Sandri. O Sandri marca muito bem. Fora o passe do Sandri. O Sandri tem o melhor passe do elenco do Santos. É isso. Nossa camisa 10, camisa 6. Do lado direito, nessa linha de 4 no meio de campo, né? Já temos o volante ali. Do lado direito, Marinho. Do lado esquerdo, o Lucas Braga. Os dois meias, Carlos Sanches e Pirani. E na frente, o Léo Batistão. Tá certo? Do lado direito, o Marinho disponível. O Tardelli vai pra lá. O Tardelli joga assim. De ponta direita. De meia direita. Do lado esquerdo, não tem do Lucas. Vamos de Marcos Guilherme. Ou Lacava. Ou etc. Sandri indisponível. Camacho. Ou Baleeiro. Se dependendo do jogo precisa de um combate maior, o Baleeiro é esse cara. O Baleeiro é o mais próximo do que o Alisson fazia. Volante de combate, volante de contenção, volante marcador. Tá? Às vezes o Baleeiro pode ser até titular. Porque ele é o único com essas características de marcação. Talvez, eu, na minha ousadia, eu arriscava até um Kaique de volante, cara. Eu acho que o Kaique tem boa pra ser um primeiro volante ali. Passe, velocidade, posicionamento, altura. Eu acho que ele tem tudo pra ser um volante. Caso haja necessidade. E aí você flutua o esquema. Pô, beleza. A gente, quando ataca, fica com três zagueiros. Quando defende, a gente volta e fica com cinco na linha. Talvez possa ser interessante. Mas aí é muita ousadia. Não acho que o nosso técnico Fábio Carilli vai fazer isso, tá? Mas eu acho que o Baleeiro pode ser titular eventualmente pelas características. E por ele gostar desse jogador de combate, tá? Bom, não tendo o Sanches disponível. Aí é Jobson, Zanocelo, Ivonei, etc. A mesma coisa pro Pirani, né? O Augusto Galvão, Luiz Henrique, etc. No Léo não tem do Léo. Aí vai o Tardelli. Pode ser o 9, eventualmente, dentro de uma necessidade. O Marcos Leonardo e o Jean Mota. Jean Mota de falso 9. Acho que o Jean Mota tem que jogar próximo do gol. Não de centroavante. Mas sendo falso 9, pros dois meias entrarem. Os dois alas, né? Os dois pontas entrarem em funil pra finalizar. Eu acho que pode ser interessante. Mas também não acho que o nosso técnico Fábio Carilli vai usar esse esquema. Ele vai usar o Jean no meio, né? Se virar meia. Sai o Pirani e entra o Jean Mota. Eu acho que ele é ali. Não vai ser volante, como tá sendo com o Diniz. Mas vai ser meia. Eu acho que ele funcionaria melhor perto do gol. Falso 9. Pisando na área. Tentando chute. Ali que ele fez a grande fase da carreira dele. Eu acho que tinha que insistir ali. Eu acho que ele mesmo deveria pedir pra jogar ali algumas vezes. Pra que os técnicos observem ele ali. Eu não sei. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, tá? Vamos preparar pro jogo. Seja o que Deus quiser. Tomar aqui com uma classificação. Mas se não classificado, pelo menos com um futebol. Que dê orgulho de assistir. Porque tá difícil. Tá muito difícil. Tá bom? Deixa o seu like aí. Vai ajudar demais. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Um queijo. Um xuxi. É nóis. E valeu. Tchau.